Bom dia, graças e bênçãos do Senhor na sua vida. Hoje vamos orar com o Salmo 66, que é a salvação destinada a toda terra. Tenha, Deus, piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, para que se conheça na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Alegre-se e exultem as nações, porquanto com equidade regeis os povos e dirigis as nações sobre a terra. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto. Abençoou-nos o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Este Salmo 66, no versículo 1, que diz Esta breve poesia é o desenvolvimento da bênção litúrgica dela que está no livro dos números, capítulo 6, versículo 24. Hino de ação de graça, sem dúvida, para a festa da ceifa. Quer dizer, de colher os frutos. Os frutos que nós plantamos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos plantar o bem, o amor, o respeito, a caridade. Porque eles dão frutos. E isso que vem, que vai crescendo, o amor de Deus sobre as nossas vidas e as bênçãos também. Nós recebemos de volta tudo o que plantamos. Pois plante sempre o bem, para você colher o bem, as graças que o Senhor vai derramar na tua vida, na minha vida. Não que eu esteja dizendo aqui que o Senhor castiga. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos. Porque fazemos escolhas erradas, plantamos o que não é bom, e mais na frente nós sentimos as consequências. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, e Ele quer salvar a todos os seus filhos, e abençoar a todos. Recebam essa bênção do Senhor na sua vida, em todas as áreas de sua vida, familiar, financeira, na saúde, no seu trabalho. Se você não estiver trabalhando, tenha fé em Deus. Se você está passando por dificuldades, mantenha fé em Deus. Que Deus tudo vê. Porque não tem uma oração que Deus não escute. Ele escuta todas as orações, todo clamor. E uma semana abençoada para vocês.